A possibilidade de puxar o contra-ataque. Pelo grupo E do brasileiro, Vasco e o Corinthians jogaram no Pacaembu. No finzinho do primeiro tempo, Pedro Renato lança a França no contra-ataque. França entra pela direita, toca na saída do goleiro Ronaldo. Vasco 1 a 0, França. Olha o segundo tempo, o zagueiro Sérgio Silva pega a sobra na cobrança do Bascantei, chuta e faz. 1 a 1. O Corinthians vira o jogo logo depois. Marcelinho cruza na direita para a Viola. Ele sobe sozinho, schlape nela. É de cabeça, é do Corinthians, é de Viola. Corinthians 2, Vasco 1, placar final. E olha a festa dos corintianos.